Vou voltar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Parlamentares aprovam a criação da Delegacia de Combate ao Crime organizado, a Draco. Tramitam no Senado propostas de emenda à Constituição que alteram o processo de impeachment. O Tribunal Regional Eleitoral recebe mais de 800 denúncias de propaganda irregular no Ceará. E veja como foi o primeiro dia de greve nas agências bancárias. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares autorizaram a criação da Delegacia de Combate ao Crime organizado, a Draco. Confira todas as matérias aprovadas. A matéria prevê a criação da Delegacia de Combate ao Crime organizado, a Draco, com equipes especializadas para identificar a prática no Estado. A unidade irá ainda desenvolver estudos e pesquisas sobre as ações de combate a esse tipo de crime. Está prevista na matéria a criação de cargos ligados à Superintendência da Polícia Civil para garantir o funcionamento da Delegacia. O deputado estadual Ferreira Aragão, do PDT, comemorou a iniciativa. Segundo ele, a polícia precisa estar organizada para lutar contra esse tipo de crime. Os bandidos estão organizados e as nossas forças policiais estão desorganizadas. A Draco chega em boa hora. Por quê? Porque ela vai trabalhar em consonância com as demais delegacias do Estado do Ceará, inclusive a narcóticos, que é uma das mais importantes, que é onde reside o crime organizado. O crime organizado prolifera onde? Na milícia e no grande traficante. Então, ela vai trabalhar também em sintonia com a SISBIN, que é a SISBIN, o Sistema Brasileiro de Informações. Outra matéria aprovada nesta terça-feira institui gratificações para os professores, resultado de um acordo entre o governo do Estado e a categoria, que ficou em greve por 107 dias. O governo deve ter a preocupação em melhorar, em fazer com que as conquistas dos trabalhadores da educação sejam efetivadas. Entretanto, essa mensagem, ela é o coroamento, é o desfecho de um momento infeliz, de um momento onde os professores ficaram em greve por um período que vai afetar o ano relativo e não tinham razão. Eu que defendi os professores desde os primeiros momentos que entrei aqui, não vi justiça na greve. Não foi aquilo que nós queríamos no máximo, mas diante da situação que foi colocada, foi o que a gente conseguiu. O que mais importante aqui traz é a nova carreira, que vai dar um ganho em remuneração entre o início e o fim de mais de 80%. Entre tantas polêmicas em torno do rito do impeachment, duas propostas de emenda à Constituição tramitam no Senado, sugerindo mudanças no processo. Parlamentares cearenses avaliam as propostas. A PEC 23 barra 2016 do senador Cristóvão Buarque atribui somente à Câmara dos Deputados competência para promover a admissibilidade do processo de impeachment, competindo ao Senado somente a etapa processual de instrução e julgamento. O questionamento que se fazia no início do processo contra a ex-presidente Dilma era se após a denúncia ser recebida pela Câmara dos Deputados, o Senado deveria obrigatoriamente seguir o processo ou se poderia rejeitar e arquivar. O Supremo Tribunal Federal firmou posição favorável admitindo que o Senado tem a prerrogativa de decidir também sobre a admissibilidade. Para o deputado Aldir Quimota, um país não pode ter regras que gerem dúvidas com relação ao impeachment. Para que a nossa população possa efetivamente entender o que é o impeachment e como ele deve ocorrer, para que não haja interpretações ou mesmo de maneira maldosa de que impeachment é golpe, de que um processo constitucional previsto na Constituição, comandado inclusive o julgamento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, possa ser tido como golpe, o que não é. A PEC 27 barra 2016 do senador licenciado Walter Pinheiro trata, entre outras questões, da possibilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal assumir a presidência do país durante a instrução do processo e não o vice, como no caso de Michel Temer. A alteração do período de afastamento temporário do presidente denunciado e do quórum de instauração do processo de impeachment pelo Senado também são temas abordados pela PEC 27. A emenda constitucional que sugere que você tenha também dois terços em qualquer das votações para instauração, processo e afastamento da presidenta ou presidente da República é a emenda mais adequada. A Câmara deve aceitar a denúncia ou não e o Senado instaura ou não o processo e ao instaurar a presidenta ou o presidente é afastado, mas sempre com votação por maioria absoluta ou dois terços. Confira todos os assuntos que pautaram os pronunciamentos na sessão de hoje. O deputado Aldir Quimota, do PMDB, cobrou ações de combate à violência em todo o Estado. O parlamentar destacou o projeto aprovado hoje na Casa que cria a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e defendeu que seja estendido para todo o Ceará. O deputado Capitão Wagner, do PR, defendeu a importância de combinar os investimentos na educação, cultura, esporte e segurança pública. O parlamentar destacou que a educação pode contribuir para a redução da violência e o ambiente escolar é o mais adequado para formar a cidadania. O deputado Tim Gomes, do PHS, argumentou que não há condições financeiras para armar toda a Guarda Municipal de Fortaleza, ideia defendida por Capitão Wagner. Para o parlamentar, o correto é dar armas de choque e instalar câmeras pela cidade para que a Polícia Militar trabalhe em conjunto com a Guarda Municipal. O deputado Fernando Hugo, do PP, criticou as manifestações contra o governo de Michel Temer, que, segundo ele, estariam praticando atos de vandalismo. O parlamentar também se manifestou contrário aos que consideram que a destituição de Dilma Rousseff teria sido um golpe contra a democracia. O deputado Renato Roseno, do PSOL, manifestou preocupação com um momento de acirramento político após o impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar também criticou a ação da Polícia Militar de São Paulo, que, na avaliação dele, repreendeu de forma desproporcional manifestantes contrários ao presidente Michel Temer. Daqui a pouco, beneficiários do INSS devem fazer perícia médica até o dia 11 de setembro. TRE recebe mais de 800 denúncias de propaganda irregular no Ceará. Eu adoro acordar cedo para correr na rua. Coloco meu fone de ouvido e esquece de tudo. Quer dizer, quase tudo. É nessa hora que a gente vira pedestre no trânsito. E, como todo pedestre, tem que ficar ligado nas sinalizações, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Usar sempre a faixa ou as passarelas. E respeitar o tempo limite dos sinais. Assim, a gente evita acidentes e deixa o trânsito muito mais seguro. Seja você a mudança no trânsito. Respeite a vida. Detran. Governo do Estado do Ceará. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso. José Lhe Arimanteia, Uruoca Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo esse comércio. Estrada dessa, ó, pra agosto você andar, ó. Você não gasta pneu, tem colomia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópolis, o governo do Ceará está fazendo mais de mil quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. O INSS iniciou a convocação de beneficiários para perícia médica. A revisão geral segue até o dia 11 de setembro. Foram 22 dias na UTI e mais alguns meses hospitalizada. Após sofrer um acidente vascular cerebral, Raimunda ficou impossibilitada de trabalhar. O auxílio-doença foi essencial na recuperação. Agora ela vai passar por uma nova perícia médica. Não tinha condições, não tinha outro auxílio, então o auxílio é o benefício, porque eu tenho que lutar para eu me operar tranquila, sem ter preocupação com nada. E resolver tocar a vida para frente. Eu quero viver muito, trabalhar, voltar ao meu trabalho, voltar para o meu pessoal e continuar a ligar para frente, né? Porque eu sobrevivi de novo, Deus me deu minha vida de volta. No país, 530 mil beneficiários com auxílio-doença estão sendo convocados para perícia no INSS. Além desse grupo, 1 milhão e 100 mil aposentados por invalidez com idade inferior a 60 anos também devem passar pela avaliação. O prazo final é 11 de setembro. Quem não atende o prazo estabelecido terá o benefício suspenso. A reativação só acontece com o comparecimento a uma agência e o agendamento de uma nova perícia. No Ceará, de acordo com o INSS, há 28.992 aposentados por invalidez e outros 16.083 beneficiários do auxílio-doença. A previsão, de acordo com o órgão, é de que todos passem pela perícia. Essa revisão foi anunciada em julho pelo governo de Michel Temer, que enviou medida provisória ao Congresso Nacional. A justificativa é inibir fraudes e melhorar o caixa do governo. Mas essa revisão é contestada por essa advogada previdenciária. É porque, assim, a gente não pode generalizar, dizer que a maioria dos benefícios previdenciários por incapacidade, eles sejam errados ou sejam fraudulentos. De forma nenhuma. Eu acredito o seguinte, que uma revisão deve ser feita, mas não dessa forma. Da forma que, generalizando, não se pode generalizar. Ainda segundo a advogada, esse processo de revisão pode prejudicar quem necessita dos benefícios. Porque eu não sei como é que vão ser feitas essas perícias, nesses mutirões de perícias. Como é que as pessoas vão ser avaliadas por médico num dia que o médico tenha que avaliar, sei lá, 10, 20, 30 pessoas? Como é que essa avaliação vai ser feita? Qual é o critério que vai ser utilizado? A veracidade dessa avaliação? Em até dois anos, o governo espera reavaliar 1 milhão e 700 mil benefícios. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ao qual o INSS agora é vinculado, o gasto anual da União com pessoas que se enquadram no grupo da revisão é de 7 bilhões e 500 milhões de reais por auxílio-doença e 20 bilhões no caso de aposentadoria por invalidez. Com a revisão, a expectativa é de uma economia de aproximadamente 7 bilhões de reais por ano. Mais de 800 denúncias de propaganda irregular foram feitas ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A fiscalização está nas ruas para coibir abusos. Em duas semanas de campanha eleitoral nas ruas, o TRE recebeu 603 denúncias de propaganda irregular de candidatos e partidos. As denúncias podem ser feitas pelos eleitores por meio de vários canais, pela internet, através de um formulário eletrônico que está no portal do TRE, pelo telefone 148 na capital ou nos cartórios eleitorais. Assim que recebem as denúncias, a fiscalização vai até o local, lavrar o auto de constatação. Exemplo de irregularidade. Esta Kombi de placa vermelha é de uma empresa de turismo e estava sendo utilizada para o transporte de bandeiras e bandeirantes, além de ter adesivos de um candidato colados. O fiscal explica ao responsável qual é a irregularidade. Não é permitido porque ele tem a concessão do governo para fazer esse número e além disso ele tem a placa vermelha, então ele é uma empresa de turismo, então ele só pode, não pode ter envolvido com propaganda política de engenharia. O fiscal do TRE também esclarece quais são as regras para o bandeiraço. Ela não pode ficar na curva atrapalhando o trânsito, ela tem que ficar um metro para dentro da calçada, de tal forma que não atrapalhe nem o pedestre, nem o condutor do veículo. A fiscalização flagrou um exemplo de irregularidade num bandeiraço. O rapaz segura a bandeira, mas de forma que ela alcança a pista e atrapalha a visão de motoristas e motoqueiros. Depois de fotografar a irregularidade, o fiscal retira o rapaz do local. E aí tem outra. A bandeira está fixada num estabelecimento comercial. É proibido. Ela foi retirada pela fiscalização. Mas a bandeira pode ser fixada em residência particular. Os fiscais também dizem que é proibida a pintura de propaganda em muros. Mas adesivos e banner são permitidos, desde que o dono da casa permita. Mais flagrantes. O carro de som está parado e um locutor faz a propaganda ao vivo. Proibido. O carro tem que ficar circulando e divulgando apenas zingos dos candidatos. Alguém falando ao microfone, ao vivo, caracteriza comício ambulante, diz a legislação eleitoral. A propaganda é proibida depois das 10 horas da noite. A fiscalização também mede a intensidade do volume. Não pode passar de 80 decibéis. O assistente da corrigidoria do Tribunal Regional Eleitoral, Caio Guimarães, explica qual é o encaminhamento que é dado a partir da constatação das irregularidades na propaganda eleitoral. Após realizar esse auto de constatação, ela vai notificar tanto quem fez a propaganda irregular, se não for o candidato, se não for o próprio candidato, como também o candidato com a ligação beneficiada. E nesse caso, ele terá 48 horas ou para regularizar ou para deixar de fazer aquela propaganda irregular. Confira agora a programação dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza para esta quarta-feira, 7 de setembro. O candidato do PR, Capitão Wagner, vai ao desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar. A tarde grava propaganda eleitoral e faz mini-carreata no Conjunto Esperança. O candidato Gonzaga, do PSTU, se reúne com apoiadores no Jardim Fluminense pela manhã. A tarde se reúne com correligionários. O candidato Heitor Ferrer, do PSB, tem adesivaço na Praia do Futuro a partir das 10 da manhã. E a tarde grava propaganda eleitoral. Amanhã, o candidato João Alfredo, do PSOL, participa do Grito dos Excluídos e do ato contra o governo Temer. A candidata do PT, Luiziane Lins, participa do Grito dos Excluídos de manhã. À noite, tem mini-carreata na Cidade dos Funcionários, saindo da Igreja da Glória. Às 8 horas da manhã, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, faz caminhada no bairro Edson Queiroz. No fim da tarde, faz carreata nos bairros Vila Velha e Jardim Iracema. Nesta quarta-feira, Ronaldo Martins, candidato do PRB, faz caminhada nos bairros Praia do Futuro, Bom Jardim e Parque São José. Até o fechamento desta edição, a assessoria do candidato Tim Gomes não enviou a agenda do feriado. A seguir, o governador inaugura sistema de reuso de água na região metropolitana. Veja como foi o primeiro dia de greve dos bancários. A só tira-feira do brilhante na região metropolitana. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos. Lave a louça toda de uma vez. E quando for tomar banho, escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. O governador Camilo Santana acionou nesta terça-feira o sistema de reuso de água de lavagem dos filtros da estação de tratamento do Gavião. Será um milhão de litros de água a mais por hora para o abastecimento da região metropolitana. O sistema de reuso das águas de lavagem de filtros da estação de tratamento do açude-gavião fica em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. A ação, prevista no plano de segurança hídrica, contou com um investimento de 3 milhões de reais. E a obra foi executada pela Cagesse. Quando lavamos o filtro, nós lavamos com água limpa. Então todos esses sedimentos, com essa água limpa, saem do filtro, entram num canal de descarte e essa água vem para esse riacho que chega aqui, nesse local. Nesse local aqui nós temos uma estação de bombeamento, onde essa água foi represada e será bombeada de volta para a Eta Gavião. Lá ela entra nos filtros novamente, recebem produtos químicos, sai potável e será novamente distribuída para a população aqui da região metropolitana de Fortaleza. O sistema de reuso funcionará em fase de testes durante a primeira quinzena de setembro e deverá recuperar até 300 litros de água por segundo, que retornarão para o início do processo de tratamento. É uma das medidas no sentido de evitar um racionamento como está previsto no plano, ou seja, a nossa meta é chegar no inverno do próximo ano, no período chuvoso, em março, com água ainda suficiente para manter o abastecimento regular da região metropolitana de Fortaleza. O governador também conferiu o nível do açude-gavião, que recebe água do Castanhão e de outros reservatórios, para o abastecimento de Fortaleza e área metropolitana. Ainda visitou o setor de filtros para acionar o sistema de filtragem. Como forma de garantir os padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, toda a operação do sistema conta com monitoramento e controle da qualidade da água, que é distribuída pelo processo de reuso. Camilo Santana afirmou que o conjunto acionado nesta terça faz parte das medidas apresentadas pelo governo do Estado para reduzir em 20% o consumo de água do sistema integrado e evitar um racionamento. Nós vamos garantir mais de um milhão de litros por hora de água a mais no sistema metropolitano e também estimular uma nova cultura no Ceará de reuso de água. Aqui nós estamos reutilizando a água da lavagem dos filtros da ETA-Gavião. Para a população ter uma ideia, significa abastecer uma cidade de mais ou menos 170 mil habitantes. Portanto, é a garantia aqui de mais água para a população de Fortaleza, para a população da região metropolitana. Os servidores da Assembleia participaram na manhã de hoje de uma palestra sobre os efeitos do álcool e do fumo no organismo. A iniciativa é do projeto PROSA, que desenvolve ações para a reflexão do dia a dia dos funcionários. Na palestra realizada na Assembleia Legislativa, o psicólogo Igor Guidetti ressaltou os efeitos negativos provocados ao ser humano pelo consumo de bebidas alcoólicas e do fumo. Para ele, os hábitos causam consequências sérias para a saúde dos usuários e também das pessoas que convivem com eles. Toda a sociedade é afetada de alguma forma. Algumas pessoas podem pensar, não fumo, não bebo. Então, por que refletir a respeito disso? Por que pensar a respeito dessa temática? Então, acidentes de trânsito, pessoas dependentes que acabam gerando a violência. A realização da palestra foi uma iniciativa do projeto PROSA, criado em 2009 na Assembleia Legislativa. O objetivo é promover a reflexão sobre o amanhã do servidor. De acordo com a coordenadora de marketing do projeto, os assuntos abordados são de interesse não só dos servidores, mas também dos familiares, que são beneficiados indiretamente. Essa palestra é uma palestra extensiva para a pessoa levar para a sua casa, para um amigo. Então, assim, na verdade, a preocupação com o servidor em si, diante da violência que se gera através do consumo de drogas, né? Uma violência cada vez mais aumentada. Uma temática que a gente vem vendo também o aumento do consumo do álcool entre as mulheres. Os bancários cearenses entraram em greve nesta terça-feira. De acordo com o sindicato, 214 das 599 agências do Estado ficaram fechadas hoje. Em Fortaleza, a adesão foi de 80%. A categoria reivindica reajuste salarial de 5%, além de reposição da inflação no período de 9,57%. Os bancos oferecem aumento de 6,5% sobre o salário e benefícios, como vale alimentação e auxílio creche, além de um abono no valor de 3 mil reais. Os bancos empurraram os bancários para a greve, apesar de um lucro em 2015 dos 5 maiores bancos de 60 bilhões de reais, fizeram uma proposta de perda real do salário dos bancários, sem proposta para o emprego, nem saúde, nem segurança. Em virtude dessa frustração, não restou aos bancários outro caminho que não defender-se utilizando o direito constitucional cidadão da greve. Pietra voltou da agência bancária sem conseguir pagar o boleto com vencimento para esta terça-feira. Tem gente que tem que pagar as contas e não tem como, porque tem gente, muita gente, tem pouco caixa. Aí você vai embora, né? Com certeza! Quem tem conta para pagar e não possui cartão para uso no caixa eletrônico, pode recorrer às agências lotéricas e até lojas de departamento que aceitam a quitação das contas. Boletos de água, telefone e energia também podem ser pagos em casas lotéricas. Quando isso não for possível, é aconselhável ligar para as empresas e negociar uma forma de pagamento. O serviço de compensação bancária é considerado atividade essencial pela legislação brasileira e não pode sofrer qualquer paralisação. Por isso, cheques e doques devem ter a compensação nos prazos normais. Já que faz movimentações financeiras pela internet ou nos caixas eletrônicos, não deve ser afetado pela greve. Esses serviços continuam a funcionar normalmente. O Jornal Assembleia volta na quinta-feira. Um ótimo feriado. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti